Já tá começando, os moleque tão pesados, tá rolando um frevo já com volvos aliados Caraca, mano, cê é louco? Spike! Cadê você, Spike? Vem aqui, Spike, vem! Spike! Vem, Spike! Vixe, mano... Spike, pode ser medroso! O que é, Spike? Tá cavando aí a parede? Para com isso, Spike! Para com isso, vai! Para lá, cachorro! Tá dando trabalho, Spike! Meu Deus do céu, vai! Vem, Spike! Vem agora, vem! Aqui, Spike! Foge de novo, cachorro! Meu Deus, Helio! Spike! Para de ser temoso, vai me seguir ou não vai? Vem, Spike, vem! Vem! Aham... Fica aí, então! Que que é isso, Tony? Vai, vai, vai pegar um peixe grande, vai pegar... Aí, pegou um peixe boi, ó! Pegou um peixe boi! Você tá de tiração, rapaz, tá chamando o que? De boi? De chifrudo? Boi, agora? Ali, ó, pegou um peixe boi! Ah, você mentiu, cê tá cheio de graça, né? Cê tá cheio de graça, você não é Ave Maria, mas tá cheio das graças, né? Mas é o seguinte... É o seguinte... É o seguinte... Você fica falando que eu sou piranha fora d'água, que eu sou peixe boi! Ah, fala tu! Caraca, caraca! É verdade que cê é dotado? Eu sou o quê? Tá dotado? É, eu sou bem dotado aqui no meio da minha perna aqui, seu comédia! Tá acontecendo o quê? O que é isso? Eu sou dotado não, tio! Eu sou filho do gibi! Não lembra, não? Ah, é verdade! Comédia, só não lembro que é minha mãe! Do resto... A Mônica! Que Mônica! Que Mônica! Ele falou gibi! Meu Deus! Cala a boca, tá de... Não, na moral! Depois dessa, a Mãeira se apanhar! A Mãeira se apanhar, seu filha da Mãe! Eu sou da que bate com a Mônica ainda! Volta aqui, moleque! Volta aqui! Calma o quê, tio? Nossa, cara de outra... Filha da Mônica! Que Mônica! Se ele falasse aquela... Aquela que deu na... Olha! Deu a troca de pamonha, ele ia apanhar! Cê ia ver! Cê ia ver! Perfeito! Ô, sementinha, tem uma notícia boa pra tu! Ô, todinho! Vê se faz que eu mando e cala a boca! Pega o celular aí, por favor! Caiaca! Vai logo, meu! Calma aí o caramba! Minha cama já acabou com você! Já foi no limite, no fim da linha! Tá entendendo, meu parceiro? Tô com água pra cima do pescoço! Tô por aqui contigo, meu irmão! Tá, agora, sementinha, é o seguinte... Cementinha do mal! Caiaca! É o seguinte... É o seguinte... Eu quero que tu... Levanta da cadeira, que hoje é o último dia de fisioterapia! Vamos ver se tu consegue andar, mano! Tá doido? Aham! Vou levantar da cadeira! Eu vou levantar da cadeira! Ô, você... Peraí! Cê conseguiu ficar de pé! Vou te tirar no chute! Se você não tentar andar, eu vou te chamar o Spike, hein! Ele vai te morder! Eu vou! Eu vou te tirar no chute! De pé! Você vai conseguir! Vem até mim, mano! Vem até a moto, então! Eu sei que você quer dar uma olhada de xixota! Vem! Que ele não vai... Ele não vai aguentar! Ele não vai... Vai resistir ao barulho da xixota! Vai lá! Olha o barulho da xixota, ó! Olha lá! Andou! Caraca, mano! Tô bom te olhar, do Tadinho! Olha lá, mano! Vem até nós agora! Não, você não consegue dar de moto, não! Você cai, doido! A perna não tá tão firme assim! Não, assim serve, ó! Você vai cair, doido! Você vai cair! Ai! Olha lá! O que eu falei? O que eu falei? Agora quebrou a perna de novo! Ajudar a se levantar, mano! Calma! Aí! Vai! Vem até nós aqui! A gente vai ter que apontar você! Vem aqui até nós! Caramba, Tadinho! Você tá violenta, hein! Vem! Vem aqui com nós! Vem! Vem, Cintia! Vem! Caraca, perigão! Vou mais longe! Vou mais longe! Eita! Cuidado, doido! Cuidado! Vai! Você consegue, doido! Você consegue! Vem aqui comer broco de tijolo! Lembra quando eu comia broco de tijolo? Era gostoso! Mas não, por favor, tá então! Vem! Tô zoando, Tadinho! Vem aqui que eu te dou 10 real! Vai! Oi! Pera aí! Te dou uma camisa nova do framelho! Vem! Oi! Cai! Não! De cadeira de roda não, Tadinho! Andando! Vem! Vem aqui, Tadinho! Vem aqui, Tadinho! Para incentivar ele! Para deixar ele sozinho lá! Ele não gosta de ficar solitário! Vai lá! Vem! Vem! Incentiva ele, Tadinho! Pega! Sabe aquele lanche? Ele não vai existir o hambúrguer! Pega o hambúrguer! Vem! Vem! Não! Vem andando, pô! Cadeira de roda não! Não, 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 não! Já vim longe pra você ver! Eita, meu Deus do céu! O cara tá em cima da cadeira! Olha o lanche! Vai ficar assim! Vai ficar assim! Tadinho! Pera aí! Pera aí! Eu tenho que concentrar! Tô concentrando! Vem! Vem que eu quero ver! Calma! Vai logo, tio! Eu tô concentrando todas as minhas energias positivas! Espera! Nesse momento, o Sementinha do Mal refletiu! E viu que tinha forças nas pernas! E tava conseguindo! Mesmo mancando, ele vinha em direção ao hambúrguer! Tô dublando a vida nossa! Aí! Pega o lanche dele, Sementinha! Agora dá lanche pra ele, Tadinho! Dá! Solta o lanche, Tadinho! Você é muito fome! Solta o lanche! E o Sementinha vai guardar o lanche? Meu Deus! Comeu! Olha o bicho feio, Sementinha! Meu Deus! A cara toda enrugada! Olha o bicho feio! Parece Arlon! Agora consegui bater! Ai! Não consegui, não! Ai, Sementinha! Quer que eu mate aquela vontade, isso que você tava de andar de moto? Você hoje não vai poder pilotar! Mas hoje eu vou no toque do bodão, entendeu? Vou no toque do jet! A gente vai de BMW, F800, na beira má! O que tu acha? O que eu vou fazer, boy? O que? Caramba! Você tem poder! Você é um magneto! A arma veio do chão! Caramba! Olha lá! Você é louco! Você viu, Sementinha? Você viu? Você é mágico! Você é mágico! Caramba! Você é muito mágico! Não, tá aqui no meu bolso, doido! Caramba, você é muito mágico! Você é... Aqui no meu bolso, doido! Olha lá! Olha lá! Querendo tá fazendo a carma, mano! Sai fora, mano! Você faz pacto! Sai fora, bruxo! Olha lá! Olha lá! Guardar no bolso, guardar no bolso, ele tá com arma na frente, arma... Nossa, você é louco! Aí, ó! É o seguinte! Não, tá chafando! Vem aqui! Ô, Sementinha! Vem andando aí! Você já consegue! Para de graça! Vá! Qual que você prefere? A XJ6 ou a BMW, hein? É a XJ6! Caramba! Ainda bem que você parou com aquele! Oi, boy! Oi, boy! Não gostava daquilo aí, não! Meu Deus! O que? Dois, boy? Não! Para com isso! Para com isso! Quebra suas duas pernas de novo! Vai na outra! Então, nós vamos na outra também, então! Não, vamos na outra! O capacete tá aqui nessa, mano! Ô, Toguinho! Ah, eu vou tirar o capacete! Espera aí! Tira o capacete! Tira o capacete, irmão! Nossa, mano! Meu Deus, cara! Você tá... Oi, você tá me deixando nervoso? Vem, tá! Não, vai! Vai sentar acima do capacete agora para prender! Vambora! 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 Vambora lá para a praia! Vambora! Cuida daí, Spike! Atividade, cachorrão! Vambora! Vou falar comigo! Vambora! Vambora tu que o trajeto é longo! Onde nós vai? Nós vai para a praia! Não é isso que você queria? Qual que era a primeira coisa que você queria? Comer o lanche! Mentiroso! Você falou que era para ir para a praia! Nós só comemos o lanche! Agora é para a praia! Ah, é verdade! Segura que eu quero ver! Vem, Toddinho! Vixe, o Toddinho acho que passou reto! Toddinho não! Nesse calzinho, mano! Ele fica nervoso que eu tinha o Toddinho! Toddinho era o irmão dele! Cadê nesse casinho? Aí, ali! Olha o bicho doido! Pulou! Vai na frente! Eita, bicho passando! Aí! Você quer com emoção? Você mostrou esse rolê? Com emoção! Eita! Uhul! Eita, sementinha! Eu vou levar! Você não canta essa música? Não! Qual música que você gosta? Canta aí! Tô pensando! Você não tá feliz? Ó, cara! Vou passar por isso! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Eita, sementinha! Que vida louca! Eita, sementinha! Meu Deus! Ah, 10 calvinho! Caramba, deu ruim! Dá a volta! Sementinha! Sementinha! Oi! Abusei, né? Você não segurou na minha cintura, mano! Foi mal! Calma, sementinha! É, rolei com emoção! Olha o sementinha! Aí, boa! Para de buzinhar! Calma, mano! Relaxa! Sobe aqui, ó! Força na garupa! Eita! Tá doendo a perna, mano! Foi mal, velho! Caramba! Você não vai dar tudo na minha culpa! Desculpa, cara! Pulei ali de cima! Não era bem tenta que o papo aqui, cara! Eu falei que devia ter a perna ali? Caramba! Ou sim! Caramba, o cara quer cortar só a perna! Não, sai da frente! O cara deu sinal de mim, fica me batendo ali! Ai, ai! O cara tá quietinha aqui, funcionando! Tá funcional, né? Vixe, a praia é por onde, filho? Boa! 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 Oi! Boa! Agora nós podemos ir, né? Agora sim, que nós já mandamos uma olhinha pra mim! Hum, mas vai pra boaxe, então, depois da praia! Tá! Nossa, é menino, hein, mano! Vai dar bom! Tô nem aí, cara! Você tá entendendo que eu tô nem aí? Boa! Oi! Tá o que eu quero fazer? O que você quer fazer? Pular de paraquedas! Pular de paraquedas! Ai, acabe! Não, não, não! Vai pro lado de paraquedas! Mas não hoje! Você quer suco do madrinho também, mano? Vamos morar na tua praia! Vai seguir nós! Põe todo esse casinho! Já perdido! Não é perdido que você que tirou isso aí! Bixão, é ruim de pedir o vídeo de novo! Aí lá! Eita, que brabo! Não fica assim, tá aí! Ó o grau, ó o grau! Segura aí, Felipe! Não cai não! Segura na cintura! Ó o grau, ó o grau! Segura lá no grau, Felipe! Segura lá no grau! Ai, caramba! Deu ruim! 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 Corta, corta, corta! Corta, 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 corta! Desce, desce, desce! Não desce, caramba! Desce, caramba! Vai pra praia! Vai pra praia! Ih, cadê o Nescauzinho? Sumiu, hein? Não deu ruim pra ele, eu acho! Acho que pegaram ele! Ixi, e agora? Dá a volta aí! Dá a volta! Dá a volta! Dá a volta por quê, irmão? Não, vamos ver a primeira praia e depois vai, tio! Relaxa! Eu sou Nescauzinho! Relaxa, Nescauzinho não deu ruim não, eu acho que eu vim para a Espanha, não é possível! Você tem vontade de ir naquelas pedras no meio do mar ali, ó? Vamos lá? Não! Caramba, você não tem vontade de nada, hein, mano! Você tá parecendo um amigo meu que chama Kaka! Vambora! Eu tô amejada ainda, mano! Caraca! Oh, oh, oh! Oh, os caras com a motinha! Vem, doido! Você consegue! Caramba, tem que sentir mais esse moleque pra tudo! Olha as gaivotas aqui! Vai pra lá, gaivotas! Ai! 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 Ai, ai! Eu acredito em você! Você é o cara! Eu tô aqui! Eu sou feira! Vem, robozão! Vem, robozão! Vai, Cristiano Ronaldo! Boa, mano! Boa, mano! Boa! Boa! Cuidado! Ai! 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 Eu só falei pra matar uma brincando mano, o cara tá matando todo mundo, calma! Caraca mano, olha aí, matou umas aves! E aí, tá gostando do pôr do sol mano? Olha que coisa linda! Eu tô, deixa eu fazer uma coisa, peraí! Fala tu! Ai! Ai! Ai o que daí? Tá dando minha perna! Ah tá! Peraí! Eu vou sentar aqui mano, vou sentar nessa pedra aqui! Aí ó, a semente é boa! Olha lá o pôr do sol que bonito cara, aponta lá! Tá vendo lá? Não, o pessoal tá tomando o rosto! Caramba mano, isso é muito estranho! Meu Deus do céu hein! Você se senta de vários jeitos! Olha lá! Olha o pôr do sol lá, só apontar! Que bonito! Quer tirar no sol, será que a bola chega lá? Não sei, quer tirar uma foto? Nossa, tira uma foto minha aí mano! Ah! Vai com o celular aí né! Não! Como foi? Caraca! Caramba! Vou te mandar lá no ar! Caramba nem tirou! Ah não mano! Tá beleza! 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 Vamos embora pra casa velho! Não vou esperar anoitecer não tio! Tô com medo! Ai! Ele mandou mesmo a foto, valeu mano! Valeu pelo mandar a foto ai! Eu vou pular aqui, ai! Ei, mano, nós ainda estamos indo amanhã, certo? Vai agora lá na boate, é isso que você quer? Ai, 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 boy! Vambora! Eu sou amigo do dono, tá ligado? Vambora pra boate, ai! Ai, 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 ai! Chico, muita ai, muita ai, muita ai, muita ai! Muita ai! Tá suave? Ainda tem nosso amigo pra ver ainda, tá. Você quer dar um mergulho no mar antes de ir mano? Dá um mergulho aí! Aproveita, filho! Senão, não vem todo dia aqui, não, né? Tem que ficar cuidando da favela! Boa moleque! Eita! Vai morrer afogado! Caxa! Caramba! Ah, tá com força da perna! Calma cemitinho! Brum, brum, brum! Não fica ca... Boiando! Ah, meu Deus! Ah, ufa, ainda bem que... Meu Deus, cara, você ficou estranho. Leandro, você se... Caramba, vou te pôr. Ai, caramba, para de graça, gente. Levanta, cara. Caramba, levanta, doido. Cara, olha a sua cara. Olha a sua cara, gente, que ficou. Cara, pra mim você tá mulato, mano. Que da hora. Pra mim você virou, como é o nome do cara lá? Will Smith. Olha isso, mano. Que brisa. Vou tirar uma foto minha de mandar, peraí. Beleza. Não tem como eu ver, será? Não tem como eu ver, não. Não tem. Olha só, mano. Olha o por do sol, que bonito, cara. Manda aí. Foto minha. Eixi, eu não tô conseguindo que eu vá solar, não. Vambora, mano. Isso aí é da mão, boy. Aí. Oh, boy. Oi. Vambora, tio. Puxa, tá assado? Tô andando com a perna aberta. Vamos fazer arte, vamos fazer arte. Vamos fazer arte, tava com vontade de fazer arte, hein? Ah, caramba. Vai, manuto. Nossa, eu achei que tá coronhado no cara. Ah, você é uma polícia. Oi, foi mal. Oi, foi mal. Prêmio, vou fugir ali, mano. Fugir ali. Olha, meu amigo. Por que tem nossa vida? Cadê duas caixões, velho? Cadê duas caixões? Cadê duas caixões? Achei. Achei. Não tem nada, hein? Eu ia pedir tudo isso pra matar aí. Maru. Maru. Sim, senhor. Maru. Faz uma cena, faz uma cena. Você não quer me sequestro. Então, policial. Você não quer ser amigo, quer? Graças a Deus que encontrei você. Que amigo? Eu não conheço esse carinho, não. Mas vocês não estavam juntos, mas agora? Que socorro. Eu não conheço esse carinho, não. Não vai dar ruim, não. Então, eu não conheço ele, não, soldado. É policial. Não conheço ele, não, filha. Você conhece? Sim, eu também não conheço, não. Tá aparecendo uma pessoa aqui, assim, com o seu livro, filha, filha. Isso que você tá falando, não? Ah, cheguei, foi colher, já. Me solta, ô, lá. Ô, ô, ô. Ô, mano. Ih, deu ruim. Tá vendo? Eu sou refém dele, eu sou refém. Tá no gatilho, hein? Eu sou refém, eu sou refém. Eu sou refém dele. Tô que nervoso. Não importa. Debera a noite, senão ele vai me matar. Ele vai me matar. Libera ele, meu velho. Calma, calma, calma. E baixa a arma, vai. Pega a moto, vai. Eu vou te ar, ele. Eu vou ser o seu amigo aí, ó. Ih, cara, me deu... Vai, 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 se ele te enganou, meu trocha. Otário. Cora, então. Cora nesse casinho. Ai. Vai, não, você mentira. Pelo amor de Deus, cara. Sobe, sobe, sobe. Sobe na moto, mano. Caramba. Ai, caramba. Deu muito ruim, cara. Deu muito ruim, meu parceiro. Vixe, agora já era, mano. Já era. Ai, meu Deus. Atira neles. Atira neles, você mentira. Atira neles que ele tá seguindo, tio. Atira neles. Atira neles que ele tá seguindo, tira neles que ele tá seguindo, tira, 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 tira,